Fala aí galerinha da Ciclif Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Danilo Gamer aqui Vamos continuar aí com o detonado de Batman Arkham City detonado, vídeo número 10 se não me engano E vamos lá, a gente tinha que chegar até aqui Que é a nossa próxima missão principal Vamos lá Caramba Não vamos deixar Toma Não, por favor não Eu quero saber tudo sobre o estranho E como você está ligado em tudo isso Eu vou te dizer tudo O estranho me veio de volta no asylum Ele me disse que tinha amigos Poderidos amigos O tipo de pessoas que poderiam fazer as coisas acontecer O que eu tinha que fazer foi transformar um olho em seus experimentos E trabalhar em minha campanha Ele disse que seus amigos garantiriam que eu ganho Quem são eles? Eu não tenho ideia Eu nunca conheço Eles financiaram tudo O dinheiro não era problema O que eu tinha que fazer foi montar Não parece que eu tinha que fazer Eu só tive um chat com nosso amigo Quincy Sharp Ele confirmou que o estranho está trabalhando com alguém Eu vou descobrir quem O que você está falando Você precisa ter esse sangue de frio agora Eu vou Eu só preciso Beleza Eu acho que isso aqui é neve hein Que o pé atola aqui Bom Encontre os policiais Não sei o que lá Está perto Estou trabalhando com os policiais Bom Dois podem jogar no som Porcaria Beleza Vamo lá E agora vai Ó, temos missões secundárias, sempre vamos fazer por fora. Beleza. Caramba! Eles não vão deixar... Vai, cara no chão. Agora vai. Aí, garoto! Foi! Eu matei mais um... Ô, Batman, cadê o cara? Fugiu! Ah não, tá ali. Tchau! 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 Dê-me, Nora, ou você... vai... morrer. Você está na minha vida. Oracle, o Freeze está atacando-me. Me dê a telemetria de sua suit, agora. Sem problema. Bruce, lembre-se o que aconteceu a última vez. Não tentes levar ele em uma luta direta direta. Ele é muito poderoso. Ok, o pai está pronto. Vamos agora. Beleza, a gente vai ter que pegar ele de várias formas. Olha e vê as pegadas, rapazes. Essa luta vai ser a verdadeira. O que você quer? Agora! Fugiu? Não, acho isso. Deixe-me ver mais alguma aqui. Eu acredito que todos estão em seu próprio. Não, não! Não, não! Eu vejo que você está tendo a ser usado por uma vez que você me perguntou. Você realmente acha que eu vou permitir isso? Bom, vamos ver aqui alguma aqui que eu não tenha feito ainda. Falha, já fiz, já fiz. Apertando algum botão, não conheço. Não sei se tem algum perto. Ah, tá. Ah, entendi. Deixa ele vir para a água aqui. Foi. Ah, tinha que espancar ele aqui e eu não tinha visto. Estou cego. Olá? Olá? Ah... 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 Ah, por favor, encontre Nora. Ela é tudo que eu tenho. Tá terminando. Isso é tudo que eu consegui fabricar. Harley Quinn foi levado. E o que você está esperando? Vá e faça a volta. O cão deve pagar o que ele fez conosco. Não é tão simples. O Joker tem o caixão de ferramenta. A entrar não será fácil. Talvez eu possa ajudar. Estou trabalhando em um novo sistema de projetos. Talvez esses vão dar o limite que precisas. Eu te prometo, Victor. Eu vou encontrar a Nora. Temos que ir embora agora. Mas está trancado por ali. Então vamos ter que vir por aqui. Agora que a gente tem um raio congelante. Olha que legal. Vai. Bem melhor, né? Fala a verdade. Beleza. Vamos lá. Meu Deus. O nosso chamador de mistério foi correto. Parece que o Batman ele mesmo está saindo do bairro. Ele é realmente? Olá. Deus, eu sou eu. Eu estou com medo que esse vale estará logo deixando as vozes. Me desculpa por essa interrupção. Nós estávamos escutados. Estamos indo abaixo. Meio! 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 Beleza. Tem que resgatar ali, rapaz. Não, eu quero sair daqui. Olá? Gotham? Eu não sei se você pode me ouvir. Porcaria? Ah não, velho. Mano, o que que esse cara quer aqui, velho? Eu não estou pulando para ali, mano. Estou ficando com raiva já. Olha lá, quando der a um lado. envia ajuda! Reto, cara. Aí... Partiu. Vamos lá. Vai, vai. R1 ali. Aê. Puta, achei de sniper. Esqueci. Vamos dar uma analisada. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Morre. Beleza. É claro. Só segue o ponto de vista o que ela estava. Ela... Tem mais algum? Que o fogo foi derrotado de Dini Towers. Eu não preciso mais ver os snipers na assa da sala de bota. Do fundo, aqui dentro da cidade de Arkham, posso confirmar que o site está em caos. Você deveria estar segura aqui por agora. Fique aqui e mantenha uma olhada. Alguma chance que eu pudesse ter um exclusivo? Quer dizer Gotham o que está acontecendo com sua face? Não. Fique aí e fique quieto. Agora, não há jeito de falar com a bonita repórter, senhora Betts. O que você quer? Quem você está falando? Agora, veja o que você fez. A pobre mulher está toda confusada. Hardly surpreendente, eu acho. Eu quero dizer que ela está em um acidente terrível... ...que você causou. Como você faz? Eu nunca fui tão... Oh, o que diabos. Sim, ok, foi eu. Eu só preciso de um pouco tempo para garantir que Harley voltou para mim com minha cura deliciosa. E se você é um bom garoto, eu posso até salvar um pouco para você. Não provavelmente, eu sei. Mas eu realmente sou a sua última esperança, não sou eu? Beleza. Bem, Gotham. Parece que eu estou segura. Por agora. Eu tenho apenas sido rescuada pelo Batman. Ele me salvou do que me sentiu como uma morta em mãos dos snipers. Todos trabalhando para o filme. De essa mulher aí. Esse Daniela. Então aqui a gente tem várias coisas. Tem da baguete. Tem também... Vamos ver aqui. Combate. Predador. Temos todos. Vamos no combate. Que eu acho que é mais importante que aquela porcaria lá. Hum... Tá. Vou pegar esse daqui. E é nóis. Subo nóis. Não dá para pegar mais nada. Então é isso aí galera. Bom, esse vídeo já está um pouquinho grande. Tá ok? É... Eu vou continuar no próximo vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal se não são inscritos. Avalem e comentem. Deem aquele like se gostaram. E também adicionem o vídeo aos favoritos. Tá ok? Então é isso aí galerinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande forte abraço a todos vocês. Valeu!